Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago mais uma parábola. Uma jovem estava sentada num transporte público, e uma senhora, mal-humorada, veio e se sentou ao lado dela, batendo-lhe com os seus numerosos sacos que ela carregava. E a pessoa sentada do outro lado ficou chateada e perguntou à moça por que ela não falou e disse algo, por que ela não reclamou? A moça respondeu com um sorriso. Não é necessário ser grosseiro, discutir sobre algo tão insignificante. A jornada juntos é tão curta, eu já vou descer na próxima parada, tá tudo bem. Ou seja, veio uma senhora, ficou ali batendo, nem pediu desculpas, bateu as sacolas nela, e ela ficou sem falar nada, sem reclamar. E a outra indignada falou isso daí pra ela, ela falou, não, sabe, a jornada é tão curta, eu vou descer na próxima parada, então não tem por que ficar discutindo. Esta resposta que merece ser escrita em letras douradas no nosso comportamento diário em toda parte, não é necessário discutir sobre algo tão insignificante. Pequenas coisas, pra que aumentá-las? A nossa jornada juntos é tão curta. Devemos fazer o bem, ser instrumentos do amor de Deus, da paz, oferecer a outra face, a face do amor, a face da misericórdia, e não entrar na mesma onda daqueles que querem brigar, discutir, e às vezes por coisas tão pequenas, tão poucas. Se cada um de nós pudesse perceber que a nossa passagem pra cá tem uma duração tão curta, por que ficarmos insistindo em brigas, argumentos fúteis, não perdoando os outros, ingratidões, atitudes ruins, isso seria um desperdício de tempo e de energia. Alguém quebrou o seu coração? Fique calmo, a viagem é tão curta. Alguém traiu a sua confiança? Te intimidou, te enganou, te humilhou? Fique calmo, perdoe, a viagem é tão curta. Qualquer sofrimento que alguém nos provoque, vamos lembrar que a nossa jornada juntos é tão curta. A nossa passagem aqui neste mundo é tão rápida. Portanto, sejamos cheios de gratidão. Vamos aproveitar o nosso tempo para fazer o bem, para focarmos em algo bom e para focarmos na nossa meta, que é o céu, a eternidade, o reino dos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.